É verdade, amor Anima, todo diferente E é recente, o coração diferente É como somos, é como somos Eu me dou o emprego Eu me dou o coração E a meu lado Eu sei o ensino Já não há mais uma vez Basta viver pra te ver Outra vez A minha vida Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto